Música Gosta de floreiras suspensas? Então aprenda a fazer a sua em alguns passos e pouco tempo. Assista o nosso passo a passo. Música Você vai precisar de Vaso de alumínio esmaltado na cor que preferir Martelo Cabo para floreiras E um parafuso gancho com bucha. Coloque o vaso com água e espere congelar. Assim, na hora de perfurar, ele não vai perder a forma. Em seguida, faça três furos na parte superior com o auxílio de um martelo e prego para passar e prender o cabo. Por último, fixe o parafuso gancho com uma bucha no teto do ambiente que vai receber a floreira suspensa. Música Pronto! Agora é só escolher a planta que vai ficar suspensa e decorar a sua casa. Música 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 Música